Olá a todos Tô fluido tipo água, corta pala na katana Corta fita, só furada, sete pele na espada Sete peito, tem gonada, chora sangue na navalha Chove sangue da navalha, tô com o teço na batalha Tô fluido tipo água, corta pala na katana Corta fita, só furada, sete pele na espada Sete peito, tem gonada, chora sangue, nóis na navalha Chove sangue da navalha Pim, Rurone Genji em Dubai Passando uma katana, te deixando sem pai Corre pra caralho, mata onde cê vai Não adianta cê correr, uma hora cê cai Rurone Genji no bairro, cê quer desistir Fica tudo triste, quando foda o peretez Faça o jeito de me, se for que cê diz Cê acha o corpo até de uma cabeça, olha o que fiz Lame, Lame, nóis falando na cara desses comédios Dome, Dome, no é fake, é tudo dead Tipo peda, hippie, hippie, xixi, oh Assassino é assassino e nunca vai te dar têga Mano, cê é um menino Lame, Lame, nóis falando na cara desses comédios Dome, Dome, no é fake, é tudo dead Tipo peda, hippie, hippie, xixi, oh Assassino é assassino e nunca vai te dar têga Mano, cê é um menino Rurone Genji no bairro, cê quer desistir Fica tudo triste, quando foda o peretez Faça o jeito de me, se for que cê diz Cê acha o corpo até de uma cabeça, olha o que fiz Rurone Genji no bairro, cê quer desistir Fica tudo triste, quando foda o peretez Faça o jeito de me, se for que cê diz Cê acha o corpo até de uma cabeça, olha o que fiz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.